Música 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 Cora que não lhe de que frio em paz Há com saia o que quer ir com você E eu vou perguntar em mim que eu não me lembro Sônia que eu fico em você, mas você é seu filho Cora que eu não me lembro, que eu cheio em você Eu não me lembro que eu não me lembro Mas de que eu não me lembro que eu não me lembro Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí